Com o objetivo de oferecer um melhor atendimento aos consumidores nesta proximidade das festas natalinas, o comércio em Balsas funcionará de uma forma diferenciada. Esse sábado, agora dia 21, o comércio vai funcionar até as 19 horas e o domingo, no dia 22, até as 15 horas. Então, os consumidores organizem sua listinha de compras e façam suas compras com mais calma, tranquilidade, para evitar a correria de deixar para a última hora do dia 24. Então, na segunda e na terça, nos dias 23 e 24, o comércio vai ficar aberto até as 20 horas. Esse horário mais estendido justamente para atender esses consumidores que deixarem para comprar realmente da última hora. Já no dia 25 de dezembro, o comércio fechará. A Câmara de Dirigentes Logistas de Balsas também deixa um recado para os consumidores em relação à segurança. A CDL oficializou o comandante da polícia solicitando o efetivo de policiais que estejam fazendo rondas a pé, na rua, as motos também estão dando todo esse apoio no comércio. Essa semana, os policiais já estão em duplas, os consumidores podem observar na rua que eles estão andando mais, circulando, para dar mais segurança realmente aos consumidores. Mas é importante também que esses consumidores façam a sua parte, ter muito cuidado ao entrar nos carros, ao sair, e principalmente, quando fizerem as compras, não deixarem essas sacolas à vista no banco, no traseiro do veículo, até mesmo na frente. Então, essas dicas de segurança são importantes para que não haja nenhum transtorno aí nas compras de finais de ano. E aproveitar e desejar um Feliz Natal a todos, um excelente 2020 e que seja um excelente ano para todos nós.